E aí galera, beleza? Vamos fazer essa missão Phase 1 do New Jericho. A gente tem que pegar controle de um satélite aqui pro pessoal chegar, os cientistas. Vambora. Beleza, vamos checar aqui os personagens, tá todo mundo equipado. Bora. Aê. Bora. Mano, a área é corrompida. Secure a área. Beleza. Cadê os inimigos? Cadê os bichos? Qual é o nosso plano? Cadê os bichos? Tem bicho nenhum aqui. Tem um bicho aqui, mano Vamos vir pra cá? Caramba, não tem nenhum bicho aqui, cara Por enquanto tá safe, né Eles não estão passando por mim Cara, a gente precisa matar os bichos que tem na área, né Pra terminar a missão Secure the area É o nome do objetivo Eu estou no Overwatch Beleza Vamos ver se é inimigo Ah Vai andar, né Otário Beleza Colocar o escudo aqui Mais um com o escudo ali Eita Vai tomar Esse bicho é o foco, galera Ele tem que morrer Uma Siren Tá muito longe ela Beleza, seguinte Vamos meter tiro nele Beleza Torço, cabeça Vamos só subir aqui com o teuzinho E a gente só vai conseguir atirar no próximo turno Cara Gente Não empate esse bicho Pera, o que é que tá machucado? Torço Cabeça Eu vou mirar no torso mesmo Vai Ficou Ficou Boa Não consigo dar HK nele por aqui Beleza Ficou 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 Que vai passar por ali Que vai passar por ali Se é que ela vai passar por ali Provavelmente ela só não passa por ali Ficou Ficou Vou virar aqui, velho. Vai que algum inimigo resolve vir por dentro aí. Opa! Toma! Ok. Podia ter vindo um pouquinho mais pra perto. Nossa, a Siren buffou... A Siren buffou todo mundo, galera. Ela deu friends em todo mundo. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Beleza. Eita. Nossa. Yeah. Beleza. Quatro inimigos. Cinco. Beleza. Cuspiu ácido ainda, meu. Toma. Otário. Tá bom. Beleza. Eu posso atirar quantas vezes ainda. Vamos lá. Caramba, não matou. Não acredito nisso, mano. Não acredito que a Ferra não matou. Tá, deixa eu pensar aqui. Recebendo. Não, não acredito que vai matar. Você vai matar esse bicho. Boa. Vou atacar a bomba aqui embaixo. Tomara que eu acerte. Caramba, eu fiz merda. Tá, beleza. Eu devia ter ativado o Boom Blast. Eu dei mole. Mas agora já foi. Recebendo loud e clear. Eu acho que é o meu turno. Mano, a Ferra vai morrer ali, mano. Eu vou curar. Vou curar ela. Melhor curar ela, mano. Eles não estão passando por mim. Percebendo a posição. Será que eles vão vir pra cá? Ah, beleza. Estou no Overwatch. Não dá um Overwatch por causa desse bicho. Ele bateu. Ele bateu. Meu Deus do céu. Era pra ele andar, ele bateu. Não. Sniper inimigo, cara. Hum, é Siren. Isso é o que nós treinamos, certo? Bomba aqui. Vou tacar bombando os tão longe, mano. Ah, isso é melhor funcionar. De novo. De novo. Boom. Channel open. A ferra tá com o MC, mano. Que droga. Vamos lá. Market, tipo, death. A gente tem que matar esse bicho. Amen. Eu tô com o braço machucado. Olha a merda, galera. Eu não consigo, eu não consigo lutar, porque eu tô com o braço machucado. Aí é foda, mano. Tá, deixa eu ver. Pronto para rolar. Vamos vim pra cá. A gente vai ter que usar a Tatenoyusha agressiva aqui. Vamos lá. Boa, libertou a ferra do mind control. A gente vai ter que usar a Tatenoyusha agressiva aqui. A gente vai ter que usar a Tatenoyusha agressiva aqui. Eu espero que isso tenha ajudado. Será que ele consegue andar e me bater? Cara, eu acho que ele consegue andar e me bater. Deixa eu vir pra cá. Eu vou me curar. Próximo turno. Próximo turno. Próximo turno. O que é isso? O que é isso? Nós temos um plano? Aqui Preparando o fogo Boa Acabou a missão Foi bem fácil essa missão Pensei que a gente fosse ter dificuldade no bichão grandão lá O que é isso? 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 Fortuna eruditis favid As they say Fortuna favours the prepared mind O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma tecnologia nova provavelmente A gente tem que parar uma invasão do outro lado Puta merda Eu não vou lá não Do outro lado do mundo Vamos fazer essa missão aqui rapidão The Grey Spirit Deixa eu ver aqui Dá pra fazer ela rapidão Vambora Aham Ah tá A gente pegou Isso aqui era uma missão de entrega Beleza Era pra entregar os equipamentos Tem uma base aqui embaixo Base in Ah é, tem coisas que a gente devia reparar nas bases né? Vamos dar uma olhada aqui Satelite Aham Magical Bay Satelite Uplink é importante A torre Aham Aqui tá tudo bem Phoenix Point tá tudo bem Acho que Deixa eu dar uma olhada aqui agora Nossa Tá todo mundo corrompido galera Tá todo mundo com corrupção Deixa eu ver aqui Pra onde é que a gente vai aqui Ver se tem alguma missão por aqui O experimento continua Essa missão deve ser difícil pra porra Vê Scorpion Será que a gente consegue chegar lá? Será que a gente consegue chegar lá? Eu não quero essa tecnologia agora Eu quero Siren Vamos tentar subir, vamos Um abrigo dos discípulos de Anu Estão sendo atacados Um abrigo dos discípulos de Anu Estão sendo atacados? Caramba Eu tô perto ou eu tô longe mano? Nossa, eu tô muito longe cara Cara, vocês vão morrer aí Porque eu tô muito longe Tô muito aí Tô muito discípulos de Anu Vocês estão ferrados aí Vamos fazer essa missão Construção completa Opa! Augmentation Laboratório cibernético Agora a gente pode trocar Os membros dos soldados Mas não é aqui Depois eu vejo isso Mas não é aqui Depois eu vejo essa parada Opa! Fizemos ali o estudo da Siren Opa! O que mais aqui? Esse Sniper parece que é boa Vamos deixar aqui Haven destruído Beleza mano É uma missão que a gente vai enfrentar os Sinedrions Pra poder buscar o item que a gente quer Vambora, bora Sem medo Sem medo Vamos curar o Teuzinho Curar o Priest Os personagens que precisam de Will Power A gente cura Os Snipers Vambora 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 galera Essa missão tem cara de que é horrível hein Já aviso logo Eu vou só ruxar pro objetivo mano Que eu creio que seja... Aqui, beleza O objetivo é lá na frente Então vambora Vamos avançar Nossa Lá na frente Veículo Tá, seguinte Eu vou vim pra esse lado aqui pro canto Rezar pra não dar de cara com nenhum inimigo Mandar a heroína do escudo aqui pra frente Tá tendo Yusha A gente não sabe onde tem inimigo Então dá deploy em qualquer lugar aqui Vou mandar a fera aqui pra frente O japonês idiota Eu vou mandar ele pra cá Mandar ele pra cá pra frente vai Eu sei que é meio que... É meio burrice fazer isso Moving Meio burrice mandar o personagem lá pra frente mano Nunca se sabe vai Sprintando na posição Quanto mais longe eu puder ficar dos inimigos Podem tá atrás da gente melhor Beleza Ativando os scanner Ok, tem um inimigo descendo ali Inimigo invisível galera É uma coisa nojenta Ó, por dentro da casa Por cima Beleza Beleza mano Minha granada pega aqui Minha granada pega aqui Vai simplesmente bater Vai simplesmente bater Deu jogar aqui O O O O O O O O O que é isso? Estou alinhando um peito. Percebendo o escuro e claro. Vamos fazer isso! Bora lá! Pronto para atirar! É o nosso movimento! Executando! Desse cara aqui! E vou correr para cá, mano! Eu não quero tomar porrada desse... Putz, mas será que eu vou tomar tiro de quem está aqui dentro? Ah, meu Deus do céu! Aí é foda, mano! Rolando! Ahn... Vamos atirar nesse Thruster dele? Caralho! Arranquei vida para porra do negócio! Mas a gente vai tomar paralisia! Tenho quase certeza! Ativando os scanners! Vem online! Vai, atira! Vai, atira! Ah, desceu! Vai, atira! Olha como é que é covarde, galera! São tudo covardes! Olha o ponto onde eles escorrem! Vai, atira! Vai, atira! Vai, atira! Vai, atira! Ai, atira! E aí... Tão! Tão! Nossa, vai paralisar... Nossa, acabou o turno! Beleza! Caralho! Ou... Tá, beleza. Seguinte. É o seguinte, mano. Se a gente destruir esse Aspida, a gente recupera dois pontos. Vamo lá. Destruímos. Recuperei o ponto. Caralho, que sorte, galera. Move pra cá. Me cura. Jornal aberto. Eu era nascido. Descendo. Beleza. Agora tem que evacuar todo mundo. Ah. Beleza. Reposicionar. Prioritize a velocidade. Descubriando kinetics. Nossa. Senhora. É melhor a gente só vazar, galera. Descubriando. Boa, revelamos. Eu vou evacuar com ela. A gente revelou com ela. Toma. Estil no target. Tomou um headshot. Pra deixar de soltar. avançando. Resolvou uma contradição. Ah! Sério? É sério isso? Eu andei, tomei dois tiros. Beleza. Boa Debofei geral Com isso aqui O que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora? Agora, vamos para o chapa Vamos correr Vamos pegar o nosso... Nosso príncipe e vamos na frente Acertou o escudo Ou acertou... Acertou o obstáculo ali Vamos resolver problemas Acertou o escudo Vamos resolver isso Vamos ver Vamos ver Acertou o escudo Cara Olha Eu estou aqui Beleza Tem um ali que não morreu Acho que eu vou só evacuar, mano Evacuar Eu tenho um visual Vamos grita aqui Vamos gritar aqui na cara dele Ele Ele está na cara dele Eu vou atirar naquele cara ali com ela Para os outros poderem escapar É isso que eu vou fazer Nossa Nossa, nossa, nossa Nossa, que burrice a minha Ah, kit médico Valeu a pena Não Caramba, ele acertou três tiros, mano Que da puta Nossa, cara Vamos embora, vamos embora que a gente consegue Tchau Ah, tchau Ah, tchau Tchau Conseguimos, galera GG Roubamos a tecnologia desse cara E vazamos Caramba Beleza Beleza, conseguimos um crossbow de cristal Quer dizer, a gente conseguiu a localização desse crossbow de cristal Beleza, mano Cara, tá foda, galera O mapa tá cada vez mais fodido Olha só um lado inteiro do planeta dominado pelos Pandora Aí é foda, mano Aí é foda, mano Bom Eu vou encerrar por aqui, mano The crystal crossbow Ele tá bem aqui perto Próximo vídeo a gente vai atrás dele Bom, espero que vocês tenham curtido Beleza? Então Falou Inscreva-se Inscreva-se